Olá pessoal do Verde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fabiana, criadora da Naturarte Mini Jardins e esse é o canal Mundo Naturarte. Então olha só, eu quero mostrar hoje para vocês o trabalho que eu fiz de recuperação daquelas suculentas que foram doadas pela minha tia. Tem um vídeo que eu mostro como elas estavam, porque a minha tia não pôde mais cuidar delas então por problemas de saúde e elas meio que acabaram sofrendo por conta disso. E a maioria delas estavam estioladas, os cactos estavam podres, encharcados, porque elas recebiam muita água da chuva mesmo onde elas estavam e muito pouco sol. Então elas estavam bem encharcadas, eu estava podando o caule para poder fazer esse trabalho aqui. Na hora da poda eu via que tinha muita água dentro dos caules, então o destino delas seria o apodrecimento total de todas elas. Mas eu para recuperar algumas, outras não deu para recuperar, porque elas estavam bem danificadas mesmo. Alguns cactos também eu não pude recuperá-los, mas o que eu pude estão aqui. Então o que eu fiz? Eu cortei, eu podei os caules, porque elas estavam estioladas, todas elas estavam estioladas e eu as coloquei aqui nessa jardineira para recuperação. Então aqui tem mais nessa outra gamelinha, eu coloquei alguns cactinhos também e algumas outras suculentinhas que também estavam estioladas. Eu fiz a poda e as coloquei aqui no substrato rico, tem todos os nutrientes que uma plantinha precisa. E por eles estarem encharcados, eu recebi muita água nos últimos dias, nos últimos períodos deles lá na minha tia, eu deixei mais ou menos umas duas semanas e meia sem colocar água. E também não deixei no sol, suculenta e cacto gostam de sol, gostam bastante, precisam de sobreviver. Mas por eles estarem em um local onde não tinha sol, muita pouca luz, né? Então se eu colocasse diretamente no sol, por elas suculentas e os cactos estarem já danificados, então eles poderiam não aguentar, eles poderiam morrer sim por ressecamento, por queimadura do sol. Porque eles estavam muito fora do normal deles, né? Estavam no local onde não recebiam sol. Então eu esperei duas semanas e meia pra colocá-los no solzinho da manhã por algumas horas. E a partir daí eu vou acostumando a eles, né? A tomarem esse solzinho da manhã. Porque eles precisam do sol pra ficarem bem bonitos, estão todos pálidos, né? O verde assim, fraquinho, né? Por conta que não recebem sol mesmo, né? Mas eu acredito que vão se recuperar. Nenhuma delas morreu até agora, depois que eu fiz a poda, né? Do estiolamento. Então eu acredito que vai dar certo sim. E aí eu vou mostrando pra vocês a evolução delas conforme for passando o tempo. Eu tiver alguma novidade aqui, tá ok? Então é isso. Dá pra recuperar? Dá sim. Mas tem que ser antes que elas acabem realmente danificadas por inteiro. Que não dê mais pra salvar, né? Nenhuma parte delas. E do restante que eu não pude salvar, eu tirei algumas folhinhas e coloquei no versário de suculentas, né? Vamos ver se elas se propagam por ali também. Desde que a raiz não esteja podre, né? Se tiver, corta a raiz também. Então, corta a raiz, corta as partes podres. Alguns cactos eu tirei as partes podres deles e coloquei de volta na terra, né? Após cicatrizar. Pode deixar um tempinho ali, uns dois dias até cicatrizar bem. Pra depois você colocar na terra de novo. E é isso. Aqui está então essa jardineira hospital, né? Das suculentas e cactos. E vamos torcer pra que elas continuem crescendo como elas estão aqui. Vamos tomar solzinho da manhã. Vou colocar agora um pouco de água nelas, né? Porque ficaram duas semanas e meia sem água. Pra sair mesmo o excesso de água que estava nas folhas e nos calos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Obrigada por assistirem até o final. Se você gostou, clica aí no joinha. Compartilhe, curta bastante pra ajudar aqui o meu canal. E se inscreva também. E assim você fica sabendo das novidades do próximo vídeo. Tá ok? Um beijo a todos e até o próximo.